Quais são os grupos musicais que você mais aprecia no Brasil? Olha, Caio, acho que dá para contar um dedo, viu? Porque assim, no Brasil, a música anda caminhando por uma pobreza cultural muito grande. Eu sempre costumo dizer que nada está tão ruim que não possa ficar muito pior no Brasil. A gente parte de uma superficialidade que vai ficando cada vez mais latente. Mas dos grupos que eu admiro, talvez o Roupa Nova seja um deles, né? Eu não sou fã do Roupa Nova, mas eu acho que é um grupo que faz uma música popular, muito bem feita. Eu admiro mais cantores, eu acho, do que grupos. Se eu fosse falar em grupos, eu falaria em Boca Livre, que é um grupo que influenciou totalmente a minha vida, a minha carreira. Boca Livre foi quem fez muito parte da minha formação musical. Mas o que mais? MPB4, Quarteto em Si. É que, assim, eu fui me tornando músico brasileiro, né, Caio? Eu comecei como músico cristão, entre aspas, fazendo música só cristã, e acabei me apaixonando pela música brasileira a tal ponto de só compor música brasileira e ritmos brasileiros, né? Então, a minha música também não é assim muito bem aceita em alguns lugares, né? Porque, pô, eu canto samba, eu canto baião, eu canto ritmos que, às vezes, a igreja acha que não serve para adorar a Deus. Eu já vi gente falando que tem ritmo que não serve para adorar a Deus. Ah, tem gente que acredita em ré maior profano e mi menor divino, ainda tem essas coisas, né? Tem acorde, acorde, acorde abençoado, acorde abençoado. Não, existe progressão harmônica do céu e encadeamento de acorde do inferno. Então, os caras começam a... Me mostra uma do inferno, por favor. Não sei, a do inferno? O Fica Comigo Esta Noite é do inferno, né? É um louvoro. Não, tem músicas, geralmente, cristãs, que são para... Tem músicas não cristãs, que são mais cristãs do que as cristãs. Agora eu dei uma de Caio aqui, né? Se você cantar. Como é que é essa daqui, por exemplo? Essa daqui, olha. Graças a Deus, minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto de quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim E é por isso que eu canto assim Eu costumo emendar com isso aqui, ó Glória pra sempre Ao ponteiro de Deus, a Jesus o Senhor Ao leão de Judá, a raiz de Davi Que venceu e o livro abrirá E é por isso que eu canto assim E é por isso que eu canto assim Quer dizer, é muito escatológico Isso aqui é Nelson Cavaquinho Quer dizer, graças a Deus, minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Pô, e tem músicas que são mais bíblicas Sendo populares, né? Por exemplo, você vai se cantar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Isso é maravilhoso E a cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Eu sei que vou te amar A espera de viver É que lindo A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida Meu Deus Se eu falo pras pessoas Que coisa linda Se todo mundo dizer isso pra esposa É de manhã, meu amigo Seu casamento vai durar um mil anos Durar pra sempre Se eu falo pras pessoas